Eu acho que disse no prólogo, tu a cantar pouco focado no deal, man Muito provável que eu pare, mas antes de win, eles consideram em fake news e me chamem de tropa Carrego baga tripla, por isso as minas só me coram Outro no clube, exercitando os versos, band na tecla, exacto só veneno Isso é, muito contudo pra ti, admito Meu preço te faz refletir, não desiste, não vê quantos niggas tá sick, me sou hype Tô a falar dos lobos, só mentando de aquele mam Ué da mangueta, não vais aguentar, mas com passo aposto eu te vai recuar Tchê, é bonde pra mim, tô a educar no beat que eu bati Onde o melhor de Angola está ao lado de mim Benji, peço respeito, só fala de mim Os meus trabalhos já falam por cima, mas o dedo do meio pra quem denigri A estética, niggas, é complexo, eu tento se replicar o him É muito sexy pra ti, modo maluco ligado, eu tô a gravar com tuas catatas no clube Vou bater todos até quem acudir, tchê Não sou Neru, mas se notas o progresso vai ver que eu mereço Easy, dolar e o curu Rala pra sex, niggas, pensado mais que a tua clique Pouco elogio, são a toda shit Isso não aviso, mas que aviso Quem diga, estão bem? Aqui não tem wake, só tem body Pra ver, tem que passar o cash Melhor da zona, niggas, quem é gang? William Ferreira também tá na web Sou futebol no dream Basta tá pequeno, niggas, só pensa que tô a bazar no gym Bebe, liga pro fone, tá desligado, eu tô no crib Pedem pra quem aguenta, eu não uso baby, só trigo limpo William Ferreira também Migas só batem quando tão no carro Novo ano, só mudei o meu canto Os meus reiras não me dão trabalho Esse ano, nigga, eu tô focado Botei me chamar de calibrados Porque o negócio tá bem fechado Tente dissipar, tá mais pesado Falei deita bom, mas não tem nada Multiplico grana tipo tabuada Explodo neste reira e sou granada Não há nada que não deu nada Tranquei o game e isso é um presídio Tipo doido, eu trago homicídio Eu sou muito louco, tipo talibá Eu abri o game, tipo alibaba Eu sou muito caro pra me comparar Eu sou cristo, vocês são discípulos Novo ano, só mudei o capítulo Quanto as niggas, pareço currículos Pente o under, tá pausado na tecla Enquanto o William tá a brincar com essa merda Levar esses beats, nunca foi problema Fiquei muito tempo parado, agora já tô revoltado Memo parado, só falando um gajo Tava ocupado a fazer meu papel Voltei nessa shit e agora já deu Quanto as niggas, pareço já ardeu Nem pode se só quero ver quem é quem Tava ocupado a aumentar os meus bens Enquanto os dois niggas só falam do wei Só que eu não ligo porque eu tô aboli Dinheiro na mão, me deixa feliz Do resto eu não ligo, é tudo uma shit Sem pressão na vida, eu vou conseguir É muita pressão, não vais conseguir Não sei que a pedra, mas tu podes cair Que não tem o wei, que só tem bad Pra não tem que passar o cash Melhor defendo a niggas, quem é ganho William Ferreira também tá na web Sou futeu como um dream Pese tá bem que, niggas Só pese aqui, tá basado no gym Baby, niggas profundo Tá desligado, eu tô no crib Tô limpa aqui e os mambo Não uso o bebê, só trigo limpo William Ferreira diz DJ Benji Wan On The Beat